Música Boa tarde pessoal A gente está falando com vocês diretamente de Buenos Aires E a gente está em um Airbnb Ele é muito, muito, muito legal, gente A gente tem aqui então um quarto, né? Eles deixam tudo arrumadinho, toalha E esse pessoal desse Airbnb é muito atencioso A gente acabou atrasando o nosso voo A gente chegou aqui por volta, né amor? Acho que de uma, foi meia da manhã Quase uma hora da manhã Mesmo assim eles esperaram a gente para mostrar tudo certinho Onde ficavam as coisas Mas vamos continuar aqui Então aqui no quarto a gente tem as nossas malas A gente viajou com uma pala de mão e uma mochila E aqui tem a TV, né? Tem a, acho que fala, estante, né? Que ele deixou arrumadinho Lógico que agora está com as nossas coisas, né? E também tem essa mesinha aqui Tem um quadro também, ó, muito bonito E tem esse aparador aqui, ó Não sei se fala aparador Uma estantezinha Comenta aqui embaixo pra gente Que vocês acham como que é o nome disso daqui Pra gente poder aprender também Agora a gente vai mostrar pra vocês A cozinha desse Airbnb Vem aqui comigo Tem micro-ondas Tem um fogão elétrico Que por sinal é muito bom A gente usou hoje pra fazer uma macarronada Eles deixam aqui também papel toalha E tem a geladeira, né? Uma geladeira um pouquinho menor Que tá forrada de coisas nossos Que a gente fez mercado pra uma semana E também tem aqui Xícaras Eles deixaram aqui pra gente açúcar Tem um pote Olha aí, tem as potes lá em cima Bem bonito Aqui tem a cafeteira Ela deixou bem bonitinho os guardanapos Tem pratos Tem alguns pratos que estão aqui A gente lavou, né? Esse escorridor aqui é muito legal Aí da mesa, né? Eles deixaram alguns utensílios pra enfeite da mesa Tem taça, copo Também tem tábua pra cortar carne Minha ou legumes Tem detergente, esponja E aqui embaixo é um armário Também tem algumas coisinhas que a gente comprou Algumas coisinhas lá atrás que eles deixaram Tem aqui algumas roupas que a gente deixou penduradas Aí tem nossos sapatos lá embaixo que a gente deixou Aqui algumas coisinhas nossas também E aqui tem um banheiro Ali é uma banheira Eles deixaram também shampoo Deixaram pra gente também sabonete de lavar a mão Muito organizadinho mesmo Muito legal em ser B&B Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo nosso Que você se inscreva aqui no nosso canal Que você ative o sininho Deixe seu like e compartilhe Muito obrigada e até mais Deixe seu like e compartilhe